Bom pessoal, eu estou de volta para trazer mais análise para vocês e como sempre, vindo aqui todos os dias para trazer vídeos como esse, vídeos para te mostrar onde que estão os melhores pontos de oportunidade no mercado cripto. Hoje vamos falar sobre o Bitcoin e a possibilidade de estarmos vendo uma armadilha aí no Bitcoin e possibilidade de correção e devolver grande parte do lucro de hoje. Quero estar te mostrando isso, quero estar te mostrando também os pontos de oportunidade. Não importa a gente tentar adivinhar a direção de mercado sem observar onde que estão os pontos de oportunidade. Os pontos de oportunidade é mais importante do que qualquer análise. Não adianta a gente tentar chutar direção ou fazer qualquer análise que seja sem observar onde que estão as oportunidades. E é isso que quero mostrar aqui para vocês no vídeo de hoje, tá bom? Enfim, está chegando aqui agora, seja bem-vindo, meu nome é Luiz Santana e eu estou aqui todos os dias, de segunda a sexta, para trazer vídeos como esse, para estar te deixando informado, trazer oportunidade para você e também conhecimento para que você consiga surfar esse ciclo de alta que já está acontecendo, tá bom? Então se inscreve aí para você não deixar de receber todos os dias os vídeos que publicam aqui no canal, tá bom? Vamos lá para a análise que hoje tem muita coisa para a gente estar observando aqui no Bitcoin, principalmente nessa valorização de hoje que puxou grande parte das altcoins. Veja que nesse momento o Bitcoin rompe no gráfico diário aquela região que eu tinha falado para vocês na semana passada, falei diversas vezes sobre essa região e sobre essa formação aqui, não só aqui no canal, mas também lá no grupo do Telegram. Lá no grupo do Telegram a gente também discute sobre o que está acontecendo aqui com o mercado e o link está na descrição se você quiser entrar aí lá na minha comunidade do Telegram, tá bom? E veja que nesse momento o Bitcoin rompeu e teve uma valorização bem expressiva para tentar buscar aqui alta máxima histórica em 73. Só que tem uma coisa muito importante que a gente precisa estar observando nessas valorizações e nesses rompimentos de resistência, que é o volume. Não adianta o Bitcoin romper resistência, tentar romper resistência e valorizar sem ter volume. Porque se não tem volume, essa valorização pode ser por manipulação, busca de liquidez ou até mesmo isenção na ponta vendedora. E quando a ponta vendedora começar a agredir a gente pode ter o preço devolvendo e eu vou mostrar isso aqui para vocês, tá? E o volume é muito importante para a gente estar observando e determinar se essa alta é de fato uma alta com muita pressão compradora ou se é ali a possibilidade de uma manipulação, armadilha ou isenção da ponta vendedora. E veja que nesse momento a gente tem uma alta chegando próximo a alta máxima histórica, que foi 73 mil dólares por unidade. E na última vez que isso aconteceu, aconteceu do Bitcoin romper 68 para tentar buscar uma nova alta máxima histórica, a gente precisou de mais de 100 bilhões de volume. Então, para romper 68 e buscar 73, precisamos ou o Bitcoin precisou lá atrás de 100 bilhões de volume de negociação. Veja que nesse momento ele está rompendo aquela região de 68 a 71 mil dólares por unidade, que é um ponto de resistência forte. E o volume nesse momento é de apenas 36 bilhões. Não chega nem próximo do volume que precisou para romper resistências anteriores. Então, esse é um ponto que a gente precisa estar observando. Por quê? Porque essa valorização não é por uma grande pressão compradora. Por isso que é importante a gente observar o volume. Se a gente tem um volume de 50, 60, 70 bilhões e está subindo, mostra para a gente que é uma grande pressão compradora, constante e contínua, por isso que o preço subiu e há a possibilidade de uma continuação. Nesse momento, a gente não tem essa pressão compradora. Ah, Luiz, mas como você sabe que não tem pressão compradora? Observando o volume. A gente viu que o volume está em apenas 36 bilhões. O volume ainda está baixo. Se continuar subindo, for para 40, 50, 60, 70, tudo bem, a pressão está aumentando. Aí sim, é uma valorização do Bitcoin com constância. Está sendo constante a valorização e a pressão compradora. Mas nesse momento, eu observo que a gente não tem tanta pressão compradora para todo esse volume e essa valorização se deu por uma isenção da pressão vendedora. E se a pressão vendedora ou os vendedores estão se obtendo nesse momento, pode ser por dois motivos. Armadilha para tentar capturar liquidez e puxar o preço para baixo ou apenas busca de liquidez mesmo. Institucional está deixando o preço buscar aquelas liquidez nessas regiões de 71 a 72, como mostrei para vocês em vídeos passados, lá na semana passada, quinta e sexta-feira. E nesse momento, a gente pode ver uma busca de liquidez em pontos bases inferiores. 65, 66 ou até mesmo 62 mil dólares por unidade. E é sobre isso que eu quero estar falando aqui para vocês agora, tá? Veja aqui, nesse momento, a gente teve ali a nossa busca de liquidez. Quando a gente vai observar por pontos de liquidez até essa região que tinha comentado, 71, 72, capturou toda essa liquidez institucional. Agora ele pode voltar para ficar preso aqui entre 70 e 69, rompendo essa região de 70 e 69, onde vai ser o próximo suporte para Bitcoin. O próximo ponto de liquidez vai estar em 65 mil dólares por unidade. Caracterizando aqui para a gente uma armadilha, tá? Então a gente teve toda essa valorização. Pressão vendedora ou os vendedores, ou os ursos, como muita gente chama, se obsteve para esperar o preço subir, para ficar com um risco retorno mais interessante para uma posição em short. E a partir do rompimento dessa região de liquidez, a gente tem o nosso próximo ponto de liquidez em 65. A partir daqui, a gente tem um suporte mais forte, já não está mais interessante para quem quer vender. E para quem quer comprar, passa a estar mais interessante o preço quando subir, vai subir com mais volume. E a partir de então, a gente pode ver o volume indo para 50, 60, 70 bilhões de volume, tá? Porém, o que a gente vai observar nesse momento, lembre-se que a gente precisa estar sempre observando as duas possibilidades. A gente nunca vai saber a direção correta do Bitcoin. A gente vai analisar as duas possibilidades e tentar utilizar essas duas possibilidades para usar como oportunidade para nós mesmos. Então, a gente vai observar, quando o preço chegar aqui em 70 mil dólares por unidade, por exemplo, no qual eu acredito que pode ser o próximo suporte para Bitcoin, a gente vai observar o volume de novo. Se o volume continuar em 35, 36, 37, continua baixo, a gente não tem tanta pressão, o preço pode continuar caindo. Mas se o volume subir, for para 60, 70, 80, vai mostrar para a gente que o preço está começando a ficar atrativo para quem está entrando no mercado naquele momento. Então, a gente está vendo uma pressão compradora começando a surgir. Então, a partir de então, existe a possibilidade aqui do preço do Bitcoin segurar nessa região de suporte em 70 mil dólares por unidade, tá bom? Agora, vamos observar o volume. O volume vai ser muito importante para a nossa observação, tá bom? O volume vai indicar para a gente se está tendo pressão compradora ou não. E, neste momento, a gente não tem tanta pressão compradora. A gente tem a valorização, mas não é por uma grande pressão compradora. É apenas por uma obstenção da galera que está vendendo. A galera que está vendendo se obsteve da venda porque não está tão atrativo um short nesse momento, mas quando o preço começar a corrigir um pouco e os vendedores voltarem a agredir, a gente pode ver o preço do Bitcoin caindo aqui com mais veemência, tá? Quando a gente vai observar os mercados tradicionais, como, por exemplo, o ouro. O ouro já precede para a gente uma nova formação de alta máxima para o Bitcoin, mas antes dessa formação, a gente teve aqui alguns picos de correção, alguns momentos de correção no qual pode acontecer, tá? A gente teve essa correção aqui no ouro, formou uma base, subiu, corrigiu de novo e assim o preço sobe, tá, pessoal? O preço sobe em ondas, tá bom? Subiu, formou uma nova alta máxima histórica em 2.353 dólares por onça, corrigindo e existe a possibilidade aqui dele corrigir um pouco mais e buscar pontos de suporte para continuar subindo só lá na frente, tá bom? Outra coisa importante a gente observar também é o dólar, veja que o dólar nesse momento está em correção, encontrou resistência aqui nessa região de 105 e pode corrigir um pouco mais para tentar vir buscar essas bases de preço aqui. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o Bitcoin corrigir nesse momento, voltar para 65, 66, temos oportunidade de compra. Então, aqui estão as nossas primeiras oportunidades, porque corrigindo até essa região aqui, o dólar está mostrando para a gente que mercado de alto risco de renda variável pode começar a subir por estar mais atrativo do que renda fixa. E o ouro também já está mostrando para a gente, ou já mostrou a possibilidade de uma nova formação de alta máxima histórica em mercados de proteção patrimonial, como o ouro e o Bitcoin, por exemplo. Então, nesse momento, a gente vai ficar de olho no Bitcoin para esses dois pontos. Primeiro ponto, correção. Se ele romper essa região de suporte em 70 mil, a gente vai ter a correção até 65. 65 a gente vai ter oportunidade, não só no Bitcoin, mas em algumas altcoins e principalmente para a trade, eu vou estar mostrando isso para você, tá? E a segunda possibilidade aqui que a gente vai observar é o ganho de volume nessa região de 71. 70 a 71. O Bitcoin começou a ganhar volume nessa região de 70 a 71, está mostrando que está surgindo e o preço está atrativo para quem quer estar comprando. O preço vai passar a subir, só que com volume nesse momento. Então, a gente pode ter já a formação de uma nova alta máxima histórica, tá bom? Então, você vai olhar esses dois pontos e são esses dois principais pontos que eu estou de olho no Bitcoin. Tenho essa marcação aqui em 52, mas acho muito improvável uma correção aqui até essa região de 51 a 52, observando o tempo que a gente está. Falta menos de duas semanas por halving. Depois do halving, sim, existe a possibilidade de uma correção, mas geralmente é uma correção de 10 a 15% para lá na frente o preço passar a subir sem correção, tá bom? Observando também que a gente já teve uma correção de 15%. Então, a correção do pré ou do pós-halving já pode ter acontecido e o preço subir nesse momento sem ter correção, porque já aconteceu lá atrás uma correção de 15% e é isso que a gente precisa estar de olho também. Ponto de oportunidade também aqui no DOT. O DOT tem formado um padrão super interessante para quem quer acumular o DOT. O DOT é uma das altcoins que tem um bom potencial, que tem um bom risco retorno nesse momento para quem quer estar acumulando e também um bom risco retorno para quem quer estar pegando um trade, para estar surfando aí um position trade. Eu, Luiz, até passei lá para os alunos, tá? Eu vou estar pegando um position trade aqui no DOT. Estava pegando alguns position trade no Ethereum. Fiz mais de R$100 mil em position trade no Ethereum. Esse R$100 mil comprei lá de VLX. Agora quero surfar um position trade aqui no DOT. Pontos para começar a estar se posicionando no DOT. E lembrando que não é uma recomendação de investimento, é o que eu estou fazendo, tá bom? E onde eu vou começar a estar fazendo os meus position trades aqui no DOT, o primeiro ponto vai ser nessa região acima de 9.08. onde ele vai confirmar o rompimento de uma resistência, o rompimento dessa cunha, ou se o Bitcoin começar a corrigir. Lembra lá que existe a possibilidade do Bitcoin voltar para R$65? Se o Bitcoin voltar para R$65, o DOT, assim como todas as outras altcoins, vai corrigir um pouco mais e vai vir buscar a base inferior dessa cunha. Buscando a base inferior dessa cunha aqui nessa região de R$7,98 por unidade, eu vou começar a estar montando o meu position trade aqui no DOT e vir acumulando, fazendo mais aportes nessas regiões de R$7,40, depois R$6,50 se acontecer. Muito difícil chegar a R$6,50 nesse momento, mas se acontecer eu vou deixar a capital preparada para estar escalando mais posições, para estar surfando ali um position trade de pelo menos 7 dígitos, tá? No Ethereum eu consegui fazer um position trade de 6 dígitos, agora eu quero pegar aqui um position trade de pelo menos 7 dígitos no DOT. Para você que quer aprender um pouco mais sobre isso, e quer aprender um pouco mais sobre como eu utilizo, qual a minha estratégia, e entrar lá no meu grupo VIP, está aberto a fila de espera para você estar entrando lá no meu treinamento, no meu grupo VIP, sem que você precise pagar um centavo, tá bom? Você consegue, e esse ano, a partir desse ano, eu não cobro mais nada para quem quer aprender de fato a operar, quem quer aprender de fato a fazer isso daqui que eu faço, e entrar no meu grupo VIP. A BitGash vai pagar para você, o link está na descrição, entra lá e por lá, você vai ter mais detalhes, tá bom? É só criar conta na BitGash, tem mais de 100 dólares lá e pronto, você já ganha o meu treinamento, já ganha o grupo VIP, e não é pegadinha, tá? Não é um treinamento que você vai ganhar para me te vender outro lá na frente. Todos os treinamentos que eu lançar no futuro vai estar dentro da plataforma da Beta Academy, e automaticamente você vai ter acesso gratuito, sem estar pagando nada por isso. Então, por isso que é interessante você estar lá na Beta Academy, porque você vai aprender, vai ter grupo VIP, vai ter um monte de recompensa lá para você estar ganhando, fazendo um dinheiro a mais aí no mercado do cripto, tá bom? Então, esses são os dois pontos que eu estou observando aqui no DOT. Primeiro ponto, 8 dólares aproximadamente, se o Bitcoin caia da 65, ou no rompimento de 9 dólares aqui, principalmente no fechamento de hoje. Então, eu começo a estar fazendo alguns position trades aqui no DOT para tentar surfar aí uma valorização ou um lucro de aproximadamente 7 dígitos ou mais de 7 dígitos, tá bom? Enfim, por hoje é só, tá pessoal? Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma, para o vídeo não ficar mais longo, vou ficando por aqui, amanhã estou de volta para trazer mais vídeos como esse, vídeos de oportunidade, vídeos de análise, e entra lá na fila de espera, o link está aqui na descrição, entra lá para você ganhar o meu treinamento, aprender a fazer as análises que faço aqui no canal, e também ganhar o grupo VIP, onde eu publico análises diariamente também, tá bom? Ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, Fui.